Lavado rapaziada Agora nós vamos Levar lá pra debaixo da garagem Pra gente secar ele né Mas ficou zerado rapaziada Ficou limpinho viu Limpinho limpinho Vamos secar ele agora né Porque se deixar assim ele enferrujo Aqui é a parte do bloqueio Certo Vamos ver se nós põe o pistãozinho do bloqueio aqui Aqui é a parte onde trava o bloqueio Entra a luva Aqui fica o suporte Fica ajeitado galera Fica arrumado viu Fala rapaziada boa tarde Hoje é segunda-feira Né Agora vamos começar a montagem do diferencial Certo Já limpamos tudo Aí falta ainda lavar as porcas ali do Do porco Né Os parafusos do Da parte do S Vamos lá Vai pra começar a montagem Deixa eu mostrar Isso daqui rapaziada Vocês lembram o vídeo retrasado Que eu mandei Acho que foi Daqui é os tubos que A gente põe aqui dentro Ainda bem que eu lembrei Já tava esquecendo rapaziada Tava esquecendo desse cubo já Esses tubos aqui Vai aqui dentro Aqui do diferencial Certo É parafusado aqui Nesse furinho Esse também é parafusado aqui Aí aqui dentro Vem as pontas de eixo Certo Ele já tá lavado Vamos montar aí Falta a gente Lavar esses parafusos aí Vamos lavar Vai deixar de um jeito Montar já hoje Esse porco Né Nós tampa com sacola lá Pra gente trazer o Os cubos As campanas Que tá tudo lá em casa Rapaziada Cositivo Então acompanha o videão Rapaziada É o seguinte É Eu já ia passar cola Rapaziada Já tava com a cola na mão Mas eu vou colocar Os tubos aqui Né Vou colocar o porco aqui dentro Pra não entrar a sujeira mais E Depois eu vou Tá tirando Removendo ele de novo Por quê? Porque eu quero tentar Rapaziada E ver se eu consigo Arrumar a parte do bloqueio Aqui ó Pra aponhar Porque senão Se eu passar cola E já apertar as porcas Não vai dar pra gente Aponhar mais A peça do bloqueio Aí Positivo Então vamos ver se a gente Coloca só aqui Coloca umas duas porquinhas A cada lado aí Né Só pra não entrar a terra E a gente poder pintar E aí finalizando Pra poder adiantar Positivo Aí depois a gente remove Esse porco de novo Põe a peça ali Do bloqueio E coloca ele de volta aí Beleza galera Vamos montar isso Na eponha aí Vai montando os cubos Né Até isso a gente consegue Essa peça do bloqueio aí Tchau rapaziada Bora que bora Tchau 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 Também As cubas também tá boa Outra coisa, rapaziada Que conhece, já deve ter reparado aí, né, galera Coisa aí, ó, que veio Nesses cubos aí, ó Parafuso longo, rapaziada, ó O que significa? Roda de alumínio Roda alcool aí, ó Speedline Pronta pra colocar aí, ó Que Deus Nossa Senhora abençoe aí Mais pra frente, quem sabe A gente coloca aí, ó Pelo menos lá de fora, né, rapaziada Os quatro alcool aí Chama, que agora é quase sete horas da noite E nós estamos aqui, viu Então vamos descarregar, né, galera Vamos descarregar Que tem coisa, viu Tem coisa pra nós fazer Um conto de fada E um carro inteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mas linda da merda Mas tinha certeza Rapaziada Rapaziada Tá aí, ó Já lixei o diferencial Certo? Vocês viram? Passei a lixa toda Agora Eu vou Passar o cromado de zinco aí Certo? E Já deixar pintadinho Pra amanhã a gente começar já Limpar essa parte daqui Da rosca, né Limpar a pista Onde roda o retentor aqui, ó E lavar as peças Eita, rapaziada Essas pecinhas tá pretas De Pó de freio Você tá doido, rapaziada Já lembro Mas praticamente É meio dia de serviço ali Pra lavar aqui lá, viu Mas tá aí, ó Vamos Passar a tinta Amanhã nós pegamos aqui lá, galera Pois é Pra quem não adquiriu aí, ó O seu bilhete Corre lá Faltando agora 14 dias Pro sorteio Já estamos perto, hein, rapaziada E Cada vez mais perto Do dia que sair também A graça e a glória de Deus Positivo, rapaziada Galera que não adquiriu Vou deixar o telefone aqui, ó Corre lá É Me manda a mensagem Certo? Que eu te mando as coordenadas aí Pra você tá Adquirindo o seu bilhete Positivo? E é isso aí, rapaziada Vamos Tacar a tinta agora aqui Beleza? E acompanha nós aí Tinta agora aqui Tinta agora aqui Música E o céu pra nos buscar Pra sempre em Arás Aleluia Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.